Olá meus amigos bem-vindo ao canal também pessoal com mais um vídeo para vocês aí e meus amigos você que tá procurando F4000 aí caminhão bom é tá aí pessoal caminhão é muito lindo e é um caminhão pessoal é um F4000 extra né é motor de série 10 ano 98 mas eu tenho que continuar aqui para falar para vocês pessoal que eu não sou dono do caminhão é não conheço proprietário todos estados são da OLX mas quem tiver interesse comprar esse caminhão ele se encontra no estado Rio Grande do Norte só é na cidade de Parnamã e Mirim é isso mesmo é um caminhão tá tudo revisado esse caminhão pessoal ele tá tudo original ela acompanha o boiadeiro aí ele é completo né é os pneus são caminhão colocou sete pneus novos né é tem duas divisórias né pessoal é para garanhão é todo todo com a iluminação aí para você é ficar bem à vontade né pessoal e também é o caminhão vem com uma rampa né é o caminhão é uma rampa reforçada é caixa d'água de 500 litros é é o é o é o caminhão tá muito bonito é um caminhão bastante econômico né o ano é 98 vou tornar aí para vocês e o valor desse caminhão é 100 mil reais isso mesmo pessoal é um caminhão muito lindo caminhão todo pronto aí ó caminhão pneu tudo novo acompanha boiadeira aí divisória para garanhão né caixa d'água de 500 litros iluminação no todo mas se você teve interesse nesse caminhão o link tá aí abaixo do vídeo pessoal e torna a repetir para vocês ele se encontra no estado de Rio Grande do Norte é o link tá aí pessoal mas eu vou falar para vocês quando for lá no link faz uma chamada de vídeo para o proprietário para ver se você realmente é a mesma pessoa que tá vendo um caminhão né pessoal e para mais um anúncio aí pessoal Oi e tá aí meus amigos 13 e 13 a venda caminhão tá muito bonito aí ano 80 ver pessoal é e também se encontrar no estado de Rio Grande do Norte é o caminhão proprietário colocou 6 pneu novo no caminhão dá só aqui ó no caminhão no caminhão lindo pessoal é transmissão manual a direção é hidráulica pessoal vai se botando aí para você ver a marca é um carro seria do tipo caçamba é o motor é o m352 turbinado a caixa de marcha de marcha desse caminhão aqui é a G360 né E aí pessoal o diferencial é do 13 e 13 né freio a os pneus só o step é recapado né falei para vocês o caminhão tá revisado pessoal isso mesmo caminhão se encontra revisado né essa cor vermelha como tá muito bonito para o caçamba né é aliás caminhão o caminhão todo né da sua olhada aí ó caminhão tudo bem preparado e o valor dele pessoal é 85 mil é o valor desse caminhão é o Mercedes-Benz 13 13 é 80 né 1980 caminhão todo revisado e por 85 mil pessoal e se encontra no estado do Rio Grande do Norte e o link também tá na descrição é você vai na descrição você vai achar aí se informa como eu falo para vocês e deixa aqui o recado para para você meus amigos você que está comprando seu veículo nunca adiante dinheiro de forma alguma se a pessoa dizer que vai levar o veículo para você que tá quebrando a estrada pedir dinheiro é só conversa afiada então não cai nesse copo né e vamos para o próximo caminhão aqui a grale pessoal um ótimo caminhão aí ó você que tá procurando um caminhão barato é esse caminhão aqui pessoal o valor dele que tá aqui na OLX 25 mil né é o valor desse caminhão é um caminhão 86 um caminhão de cinco marchas né e é uma grave 1.600 essa aqui ó tá dizendo aqui vai três cilindros não sei né pessoal mas você pode acompanhar o baú aí para você que trabalhar com mudança né os fretes aí tá uma boa oportunidade é pessoal e também o link dele se encontra na descrição do vídeo é o ano 86 e torno a vocês pessoal quando for comprar um veículo levar o mecânico e tá aí pessoal você quiser arriscar 25 25 mil nesse caminhão ele se encontra no estado do Rio Grande do Norte né tá aqui ó proprietário já faz frete com ele às vezes tá querendo comprar um outro veículo né e vamos para mais um anúncio aí aí meus amigos mais um caminhão pra vocês é um F4000 é o Ford F4000 ano 90 né o caminhão acompanha a gaiola aí pessoal ele é hidráulico ele tem cinco marchas né o proprietário aqui falou que não aceita nada em troca né só venda daqui pra vocês olharem o caminhão tá bem inteiro né e pessoal eu não sei se o valor realmente é esse aí é o anúncio que tá aqui na OLX não sei se é o realmente é o proprietário que tá anunciando o valor dele é 45 mil né vocês podem ver aqui o caminhão tá turbinado né o caminhão também inteiro e também se encontra no estado do Rio Grande do Norte né a parte interna do caminhão o caminhão tá muito bem conservado ele pode ser outro valor né é mas o link vai ficar abaixo da descrição aí pessoal para vocês ver se você realmente é o proprietário tá vendo o veículo o caminhão tá bem inteiro né a cor azul e aqui nas fotos tá para ver os pequenos detalhes né mas cabe a você levar um mecânico tá aqui ó a parte da gaiola pessoal 45 mil é o valor que tá aqui no anúncio do da OLX né ó o caminhão tá muito bem cuidado né e é uma boa opção para você pessoal que é um caminhão bom e barato aí né é só ir no link aí abaixo pessoal que tá todos o link de todos os veículos tá aparecendo aqui né e fica com a gente até o final aí para gente sempre tá informando vocês de mais veículo aqui